Quer comprar um carro e está pensando se dá? Mês dos namorados da Exclusive? É claro que dá! O preço baixo trouxe a parcelinha para comemorar os preços mínimos com as parcelinhas baixas. Parcelas a partir de R$ 4,99 mensais? É claro que dá! Sem entrada? É claro que dá! Taxas a partir de 0,99% ao mês? É claro que dá! Entrada zero ou até 10 vezes no mês? Também dá! Exclusive! Exclusive! Gol G6 Trend 1.6 Flex completo 2013! Entrada? Mais parcelas de R$ 477 mensais! Uluway 1.4 Flex completo 2014! Entrada? Mais parcelas de R$ 699 mensais! J6 2.0 completo 2012! Entrada? Mais parcelas de R$ 899 mensais! Paleconomia 1.0 Flex 2010! É sem entrada! Sem entrada! Mais parcelas de R$ 699 mensais! Celta LS 1.0 Flex 2012! Entrada? Mais parcelas de R$ 499 mensais! Cross Fox 1.6 Flex completíssimo 2008! Entrada? Mais parcelas de R$ 739 mensais! R$ 739 mensais! Fiat Uno Economy 1.0 Flex 2013! É sem entrada! Sem entrada! Mais parcelas de R$ 599 mensais! Gol G4 1.0 Flex 2012! É sem entrada! Isso mesmo! Sem entrada! Mais parcelas de R$ 699 mensais! Exclusive Avenida Independência 4.712! Éden! Sorocaba! O telefone? 3-2-2-5-14-4-5! WhatsApp? 9-9-6-6-5-4-2-13! Exclusive em Itu! A Rua Valdomiro Corrêa de Camargo! Altura 370! Vila Martins! O telefone? 011-40-19-0000! O WhatsApp é 011-998-715-914!